Estamos no meio do mês e a campanha Maio Amarelo continua a todo vapor. A ideia é chamar a atenção dos brasileiros para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. E uma pesquisa mostra que a diminuição dos acidentes gera inclusive economia de recursos. A gente vai agora então até São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz, nosso repórter, que tem outros detalhes a respeito desse assunto. Muito bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Bom dia, nós falamos diretamente da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, onde a Polícia Rodoviária Federal tem feito várias ações da campanha Maio Amarelo. O objetivo principal é chamar a atenção para os principais erros dos motoristas, como por exemplo, dirigir embriagado, fazer ultrapassagens perigosas, uso de celular ao volante e entre outras. Além de diminuir os acidentes e poupar vidas, a diminuição desse tipo de ocorrência pode trazer impactos significativos na economia. O Brasil gasta cerca de R$ 340 bilhões por ano com acidentes de trânsito. E um estudo do SOS Estradas, com base em números do IPEA, mostra que se o país diminuísse em 10% a cada ano o número de acidentes de trânsito, a economia ao longo de uma década chegaria a R$ 1 trilhão. Para se ter uma ideia do tamanho dessa economia, ela é justamente a mesma que o governo pretende obter com a aprovação da reforma da Previdência. O maior desafio, obviamente, é a educação dos motoristas, mas a melhoria de vias também tem a sua importância. O governo federal já decidiu incluir no PPI o Plano de Parcerias e Investimentos, a concessão à iniciativa privada de 14.500 quilômetros de rodovias federais. Uma medida que deve ter impacto em três estados e que deve ser colocada em prática ainda este ano. Carla. Obrigada pela sua participação, Ricardo. Bom trabalho aí para você.